Transcrição e Legendas Pedro R. Primeiramente, boa noite a todos. Nós iremos apresentar o trabalho de conclusão de curso de desenho da construção civil. O professor orientador foi o professor Caio. Nosso grupo é composto pela Bruna, por Daniela, que sou eu, e o Henrique. Espero que vocês aproveitem nosso projeto. A Bruna vai iniciar a nossa reunião. O projeto em questão se trata de uma residência unifamiliar. Vou começar a apresentar o perfil do cliente e suas necessidades. Pedro Vidotto, nosso cliente, tem 42 anos, é um administrador. Suas necessidades são uma plataforma elevatória, alvenaria estrutural e área de lazer. Natália Vidotto, 40 anos, advogada. Suas necessidades são acessibilidade, área verde e escritório. Stacy Vidotto, que é a filha do casal, 22 anos, cursa psicologia. E suas necessidades são uma cozinha planejada, varanda ampla e sala de descanso. Agora, a Daniela irá apresentar o terreno da edificação. O terreno em questão está localizado na rua Eduardo Nasser, no bairro Branco, zona norte de São Paulo. A parte achurada está localizada, o nosso terreno, seguindo do nosso posicionamento do norte, aqui, num slide gráfico que a gente fez. Vou falar um pouco das edificações existentes ao entorno do nosso terreno. As edificações presentes no entorno do nosso terreno estão todas achuradas de acordo com a cor de cada coisa. Por exemplo, os azuis estão as casas assobradadas e assim por diante. Aqui estão um levantamento que a gente fez em campo do terreno. O nosso terreno, ele possui uma árvore existente no fundo do lote. A edificação da lateral direita tem um prédio e no lado esquerdo tem uma residência sobradada. Na frente do lote possui uma árvore e na frente da edificação da gente possui uma residência sobradada também. Está presente no AZER1, que seria uma zona exclusivamente residencial, para uso de residências com predominância de lote de porte médio. O perímetro de qualificação da nossa edificação é a PA8, que ela pede 15% do nosso terreno que seja de área permeável, pois o nosso lote é menor do que 500 metros quadrados. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a tabela de uso e ocupação do solo. O nosso terreno, ele possui 477 metros quadrados. A gente está usando 45% do terreno, que seria da taxa de ocupação, sendo possível utilizar 50%. Estamos dentro do coeficiente de aproveitamento, que seria 1, estamos utilizando 90, do gabarito de altura também. Todos os recuos estão dentro da norma, e o recuo posterior não exige, porém a gente colocou 3 metros. A taxa de permeabilidade, a gente colocou 31%, sendo maior do que a mínima exigida. Aqui a gente tem uma planta topográfica. O terreno em questão, ele é relativamente plano, possuindo desnível de apenas 21 centímetros, da frente até o final do lote. Agora a gente vai apresentar a próxima etapa do nosso projeto. Boa noite. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte do acordo ambiental da residência. Começando pelo estudo solar. Após o posicionamento do norte, foi feito o estudo solar das fachadas. De acordo com a numeração das fachadas, fizemos um estudo analisando cada fachada em uma determinada estação do ônibus. Por exemplo, na fachada 1, na primavera, temos a incidência do sol das 11 às 18 horas. Já na fachada 4, na mesma estação, só terá incidência do sol das 14h30 às 18 horas. Fizemos um esquema 3D para demonstrar na prática como funciona esse estudo solar. Esse esquema gráfico apresenta um estudo de insolação no inverno. Agora eu irei apresentar a tabela de iluminação e ventilação que foi feita baseada no Código de Alguerra de Patrícia de São Paulo, que é anunciado pela Lei nº 6.642. Todas as aberturas definidas na tabela estão de acordo com a norma vigente, utilizando índices iguais ou maiores. Tabela de abertura de portas. A tabela de abertura de portas foi definida a partir da modulação da alvena estrutural, atendendo os pré-requisitos para ser uma residência acessível. A residência pôs em ambientes amplos para possibilitar melhor locomoção. Agora irei passar para a Bruna. Bom, essa é a planta do pavimento térreo, com as áreas de cada ambiente e aberturas de portas e janelas. Essa é a planta do pavimento superior, com as áreas de cada ambiente e aberturas de portas e janelas. Essa é a planta do pavimento térreo, com cotas, níveis e linha de corte. Essa é a planta do pavimento superior, com cotas, níveis e linha de corte. Aqui é a planta humanizada do térreo. Aqui, com o zoom, a gente consegue ver um pouco melhor da planta humanizada. Aqui é a área de lazer. Aqui é a lavanderia e a dispensa. Aqui é a cozinha, o lavabo, a sala de jantar e a circulação, onde tem a escada e a plataforma elevatória. A escada tem 30 centímetros de pisada e 17,5 de espelho. Sendo assim, pensei no vão de 3,30 metros. Pensando na acessibilidade, adotamos a plataforma elevatória para a locomoção de um cadeirante. Aqui é a sala de estar e a garagem. Todos os ambientes da residência estão dentro da NBR 9050. Essa é a planta humanizada do pavimento superior, onde fica a varanda e o quarto. Aqui é a sala de estar, o escritório, o banheiro e a circulação, com a plataforma elevatória e a escada. A suíte, o banheiro e a varanda. Bom, esse é o corte A. O corte A passa pelos banheiros, onde se baseamos na NBR 9050. Sendo assim, todos os banheiros da edificação são acessíveis. Corte Bebê. E a planta de cobertura. Essa, com a inclinação de 35%, ela é de cerâmica e ela fica na área de lazer. A de 18% é uma telha ecológica e ela pega toda a edificação. Essa é a vista 1, que seria a nossa fachada. A vista 2, que é a nossa lateral esquerda. A vista 3, que é a nossa lateral direita. E a vista 4, que é o fundo da nossa residência. Paginação de piso. Para a área de lazer, nós utilizamos o deck para jardim de eucalipto. Nos banheiros, foi usado o porcelanato esmaltado acetinado. Na sala de estar e circulação, foi usado o porcelanato rocha forte Pandora HD acetinado. Na cozinha, sala de jantar e dispensa, usamos o porcelanato de mármore esmaltado. Na garagem, usamos o piso Malta HD Beige. No pavimento superior, no banheiro, usamos o porcelanato interno esmaltado acetinado. No quarto, usamos o porcelanato rocha forte Pandora HD acetinado. E no banheiro da suíte, usamos o porcelanato interno esmaltado acetinado. Revestimento. Nos banheiros, a gente usou o mosaico de diamante brilhante. Na área de lazer, usamos o tijolo baiano aparente. E na cozinha, utilizamos o porcelanato. Paisagismo. Na circulação ao redor da edificação, utilizamos o piso intertravado. Por apresentar fissuras entre as peças, esse pequeno espaço permite que a água escoe e seja absorvida. Ao redor, também usamos a grama esmeralda, que ela ajuda na permeabilização. A cica é um arbusto de crescimento lento e ela atinge de 2 a 3 metros de altura. Bom, na edificação, já tinha essa árvore existente, aonde decidimos deixá-la. Utilizamos também essas plantas suculentas ao redor de toda a edificação. E o buchinho, que é um arbusto de crescimento lento e ele atinge até 5 metros de altura. Aqui são algumas imagens de referências que nós utilizamos para fazer nossa fachada. Agora, a presença do projeto hidrofranitário, que é composto por água fria e flúor. Para a execução do projeto de água fria, foi utilizada a NBR 5626. Antes de apresentar o projeto, irei falar como foi feito o dimensionamento. Cada peça hidráulica tem seu nível do peso. Com o agrupamento das peças hidráulicas de um ambiente, temos o peso relativo. Com esse peso, verificamos o álcool de dimensionamento e assim obtivemos o diâmetro nominal mínimo das tubulações. Essa é a planta hidráulica do quadrimento térreo. E ao lado temos a legenda de cada elemento que compõe o projeto. Aqui temos novamente o padrimento térreo, mas como ampliação para melhor visualização. Realizamos a execução da planta isométrica para melhor representação de onde desce cada ponto hidráulico e as suas devidas alturas. Na planta do pavimento superior, temos representado todos os pontos hidráulicos que abastecerão os dois pavimentos. Essa é a planta que... Novamente, esse é o zoom no segundo pavimento. Essa é a planta isométrica do pavimento superior. O abastecimento de água fria da nossa edificação é através da rede pública de estabelecimento de abastecimento. Não tem um sistema indireto, ou seja, o abastecimento é feito através de um reservatório. O volume do reservatório foi definido através do seguinte cálculo. O consumo médio de uma pessoa em uma residência de alto padrão é de 150 litros diários. Multiplicamos esse valor por três pessoas, que são as que residem na residência, e multiplicamos novamente pelo coeficiente de segurança, que terá a capacidade de abastecer a residência por até dois dias. Agora falarei sobre o esgoto. Antes de apresentar o projeto de esgoto, irei mostrar o dimensionamento das peças hidráulicas, sendo utilizada a NBR 8160 para sua execução. Essa tabela contém os diâmetros mínimos necessários para o bom funcionamento das peças hidráulicas. Para o cálculo da tabela anterior, são utilizados esses parâmetros. Primeiramente, iremos mostrar a planta do movimento superior, pois o fluxo segue por gravidade. Portanto, o pavimento superior será ligado ao pavimento térreo por meio de tubos de queda, seguindo diretamente para a estação de tratamento de esgoto. Essa é a planta do pavimento térreo. Ao lado, temos uma legenda de cada elemento que compõe o projeto. Agora iremos apresentar o projeto de instalações elétricas. A norma vigente que utilizamos para a execução é a NBR 5410. Primeiramente, realizamos um pré-dimensionamento. Através desse pré-dimensionamento, foi possível definir a potência de iluminação e a quantidade de tomadas de cada ambiente. Na tabela de distribuição, foi feita a divisão de circuitos de iluminação, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, seção dos condutores, corrente nominal e seção dos eletrodutos. Essa é a planta de instalações elétricas do pavimento térreo. Ao lado, vemos a legenda de cada elemento, como, por exemplo, os diferentes tipos de tomadas utilizadas no projeto. Agora veremos os ambientes individualmente para melhor visualização. Essa é a área de lazer. Dispensa e lavanderia. Cozinha, sala de jantar, lavabo e escada. Sala de estar e garagem. Dividimos a elétrica em dois quadros de distribuição, um para o pavimento térreo e outro para o pavimento superior. Utilizamos um sistema bifásico, sendo assim, é possível usufruir tanto dos 127 quanto dos 220 volts, assim como utilizamos tomadas baixas, médias e altas, para facilitar o uso de diferentes equipamentos elétricos. Essa é a planta de elétrica do pavimento superior. Esse é o quarto, junto da varanda. Sala de estar, escritório, banheiro e área da escada. Suíte, banheiro da suíte e varanda. Agora a Daniela dará continuação à apresentação. Eu vou continuar falando um pouquinho aqui mais da acessibilidade, pois eu acredito que você já tenha percebido que é um assunto bem recorrente aqui do nosso projeto. A acessibilidade, ela não é normalmente vista muito em residências, é mais em ambientes comerciais, por ser obrigado por norma. Mas, no nosso caso, o nosso cliente, ele exigiu que tivesse acessibilidade nas plataformas elevatórias, banheiros acessíveis e ambiente amplos. O cálculo de rampas, o que a gente tinha que vencer, era de 15 centímetros. A gente utilizou uma inclinação de 8,33. Todas as rampas ficaram com comprimento de 1,80. Início e fim de rampa, a gente colocou piso tátil de alerta, para facilitar a transição das pessoas com deficiência. Lembrando que rampa não é só para pessoa que tem algum tipo de mobilidade reduzida, e sim para idosos, grávidas, fica muito mais fácil a locomoção dos tais quando se tem acessibilidade nos locais. Aí, aqui, em todos os nossos desníveis que tem da casa para a parte externa, a gente colocou uma rampa, guarda-corpo e piso tátil. Assim, todos tendo autonomia dentro da edificação. Mesmo que não tenha ninguém dos três dos nossos clientes, nenhum deles tem deficiência. porém, o nosso cliente, ele preza por isso. Ele pensa no futuro. Aquele é a plataforma elevatória que vai vencer o nível do primeiro para o segundo pavimento. Agora, eu vou falar um pouquinho de estrutura. Vou começar falando um pouquinho da fundação. O tipo que achamos mais viável para aplicar nesse projeto foi o RADIER. Utilizamos a NBR 6118. E essa primeira tabela, ela mostra a classe de agressividade ambiental. A nossa pertence à segunda categoria, que seria a moderada. Assim, chegamos no pré-dimensionamento de cobrimento do RADIER, que seria de 30 milímetros. Ou seja, 3 centímetros de cobrimento do nosso bloco de fundação. Aqui seria um exemplo em 3D de como esse RADIER vai acontecer na nossa edificação. Ele vai ter uma espessura pré-dimensionada de 40 centímetros e, como eu havia dito, de 3 centímetros de cobrimento. Como eu havia dito antes, o sistema construtivo que a gente adotou nessa edificação foi a alvenaria estrutural. Na alvenaria estrutural, podemos ver a modulação de fiada. A gente teve total cuidado para que a modulação da fiada acontecesse em perfeito encaixe. Aqui é do superior, fiada par e ímpar, localizado ali as aberturas de janelas, posicionamentos, paredes, numeração de paredes. Aqui seria uma parte ampliada para a melhor visualização do projeto. Posicionamos graute. Para quem não sabe o que é graute, é um concreto de alta resistência com alta fluidez, que é usado para esse tipo de projeto. Posicionamos grautes nas amarrações, nos cantos, mudanças de direção de parede ao lado das janelas. A estabilidade da parede que a gente vai dar ênfase aqui no projeto seria a parede 7. Aqui seria uma elevação da parede 7. Precisamos de 15 fiadas de blocos para atingir a altura que a gente queria de pé direito. A laje foi pré-dimensionada com 15 centímetros. Posicionamos armaduras na parte superior, verga e contraverga da estrutura, tudo sendo pré-dimensionado. os blocos utilizados foram de 19, 39 e 59 blocos. Aqui é um esqueminha em 3D dessa parede 7 que eu havia comentado para melhor visualização. E aí nesta tabela fizemos um quantitativo de todas as alvenarias presentes na edificação. Utilizamos alvenaria estrutural, drywall para divisão dos ambientes internos e tijolo baiano para execução do muro externo. Esse quantitativo foi feito descontando seus devidos vão. E aí essa é a continuação da tabela. Eu vou falar um pouquinho do orçamento. Nossa edificação ela tem uma área construída de 337 metros quadrados. Segundo a NBR 12.721 a nossa edificação pertence à R1 e a R1 norteia que o metro quadrado construído dessa edificação ela vale R$ 1.791,65. sendo assim a obra custará o preço de custo da obra ficará R$ 6.803 R$ 380.091 Eu vou apresentar agora as inovações tecnológicas que foi utilizado no nosso projeto. Primeiramente a alvenaria estrutural ela diminui o gasto dos materiais como madeira aço e não gera entulho pois a gente tem que planejar toda a alvenaria pela modulação em si então os cômodos eles saem a partir da modulação e não ao contrário a arquitetura ela vem após a modulação da fiada. Utilizamos também painéis fotovoltaicos as pessoas podem falar que é caro pode falar que não é eficiente porém ele ele se auto paga e valoriza muito o imóvel e como o Pedro pensa muito na edificação do futuro não poderia faltar painéis fotovoltaicos como a Bruna havia dito telecológica pensando na sustentabilidade também da edificação e parede de drywall para divisão e ele não gera resíduos tóxicos agora eu vou apresentar um 3D aqui da nossa edificação no geral tchau 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 Tchau. 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 Tá travando pra vocês aí também a apresentação? Sim, Danda. Sim, se você quiser voltar, é melhor voltar. Minha internet, eu acho. Sim, volta, vale muito a pena, tá? Gente, desculpa, minha internet não tá tão boa. Não, você não tem culpa disso, isso é uma coisa que... Tchau. Professor, eu vou tentar mostrar no... o arquivo que tá no meu computador mesmo, porque no Prezi não tá rodando. Tá bom, o Prezi puxa muito mesmo. Pensa no computador. Vou mostrar... peraí... um momentinho, desculpa, gente, os imprevistos. ... ... ... ... ... ... Obrigado. Obrigado. Sim. Obrigado, Dani. Agora acho que vai. Obrigado. Obrigado. É isso, professor. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente. Muito bom, muito bom. Parabéns aí ao grupo. Eu vou passar para os professores. Eu vou repetir os meus professores, porque a gente tem outros aqui, mas outros dois que estão aqui não estão podendo se manifestar. Então, eu vou deixar os mesmos. E depois que eles falarem, vou dar uma palavrinha para a Rosana também, Rosinha. Rosana, dá um alô, tá bom? Depois dos três professores. Então, por favor, João, Diego e Bruno. Obrigado. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, vamos lá. Primeira coisa, evidentemente, eu acho que o trabalho fala por si, né? O grupo está de parabéns, sem dúvida nenhuma. No sentido de que todas essas propostas foram atingidas aí na colocação do projeto. Essa preocupação de ter... A preocupação do proprietário que se manifestou no projeto de ter uma casa acessível. Acho que a maior parte de vocês já deve ter ouvido falar, né? Na chamada Residência Universal, que é o objetivo de a gente pensar num projeto... Ou melhor, que a gente não pode pensar num projeto só por um momento da vida. A gente tem que pensar num projeto, né? de uma edificação que atenda do nenê a uma pessoa idosa. Independente dela ter mais alguma questão que pode se agravar em termos de saúde, né? Mas o objetivo é esse. É você ter uma casa que você consiga habitar em qualquer momento da sua vida. Então, iria um pouco de encontro ao aspecto desse projeto de vocês. E isso já é algo que não é fácil de se resolver num projeto ou não, mais num projeto presidencial, né? Porque demanda, evidentemente, de espaços maiores, como vocês colocaram. Além disso, vocês uniram mais uma outra questão, que era a alvenaria estrutural, né? Em que vocês fizeram aí, tiveram todo o cuidado de se preocupar com a modulação dessa alvenaria estrutural para o projeto. E isso, né, aliado à questão referente ao projeto de acessibilidade. Eu e todos os projetos que vocês apresentaram e desenvolveram para a gente aí, com o detalhamento e com o rigor que vocês tiveram nesse detalhe. Eu acredito que, se o cliente quiser, é só contratar que dá para construir. É uma brincadeira que eu estou fazendo, mas, de fato, a gente... A ideia de a gente projetar isso, a gente procurar acercar... A própria palavra projetar e eu interver, né? Ou seja, procurar acercar todas as variáveis possíveis para que a gente tenha uma qualidade final, adequada ao que foi pedido e adequada à tecnologia que a gente dispõe, uma série de fatores aí, né? A legislação, como vocês também colocaram. Então, é isso, pessoal. Vocês estão de parabéns. Eu, particularmente, gostei muito do projeto, em especial por causa do conjunto, né? Do cuidado total que vocês tiveram com os diversos aspectos que demandaram aí o projeto de vocês. Parabéns, pessoal. É isso. Muito obrigada, professor. Fico muito feliz pelas suas palavras, de verdade. Obrigada, professor. Muito obrigado, professor. Bom, já vou emendar aqui, então, Caio. Pode me dar. Vamos lá. Esse foi um projeto complexo. Alinhar a acessibilidade e a arquitetura com a alvenaria estrutural. Não foi fácil. Eu conversei bastante com a Daniele, né, Daniele? Sobre essa questão, no início, da solução estrutural. Ela quis... Diego, sua voz sumiu, de repente. Professor? Oi. Faz tempo que sumiu. Diego parou a voz dele aí também, ou foi aqui só no... Não, não. Sumiu para todo mundo, eu acho. Diego, tipo, pode retomar. Depois de você falar da dificuldade de alinhar arquitetura, estrutura, e depois dali a gente já não vê mais nada. Em estrutura, esse notebook aqui é vivo. Enfim, a... Tendo essa dificuldade de alinhar essas três disciplinas, a Daniele veio conversar comigo muito, em nome do grupo, né, porque o estopim dessa decisão foi justamente trazer essa dificuldade para ter aprendizado durante o projeto de TCC. TCC, porque nas aulas a gente aborda um tipo de estrutura convencional, né, concreto armado, em loco, e aí o grupo procurou trazer a alvinaria estrutural para que tivesse, sim, contato com esse tipo de solução diferente no TCC, e assim aprendessem com isso. E no decorrer do tempo a gente viu as modulações acontecendo, muitas delas não encaixaram, eles refizeram isso diversas vezes, né, Daniele? Sim, professor! Diversas, eles tiveram que ter a paciência que se deve ter na hora que se faz um projeto desse tipo. E aí vem um projeto estrutural desse com solução de fundação apresentada, vocês apresentaram tabelas de classe de agressividade ambiental, o cobrimento que estavam usando, as duas fiadas mudanças do projeto estrutural, do qual eu sei que a modulação está correta, né, porque a gente viu quando não dava, não casa, não tem jeito, o projeto não sobe. com as indicações corretas, mostrou a elevação da parede que nesses projetos tem que ter toda a modulação correta. Então, muito completo, além disso, toda a parte de levantamento de material que também tem que ter junto da apresentação desse projeto. Então, ficou incrível. O projeto de hidráulica, agora, vou falar um pouco das instalações de hidráulica também, vocês mostraram um pré-dimensionamento, eu não me lembro de ter visto muito o pré-dimensionamento aqui na parte de hidráulica, sempre tinha alguma coisa voltada à elétrica, mas hidráulica uma outra vez faltaram de vocês, tinha. Então, estava muito, muito, muito completinho mesmo, tá? De atenção mesmo, talvez eu tenha visto algum eletroduto cruzando no projeto de elétrica entre a sala de jantar e o lavabo no pavimento inferior e do escritório para o quadro de distribuição. Eu não sei se estava no piso, aparentemente não, porque a legenda era a mesma, e aí estavam batendo um no outro ali. Com relação à atenção, eu pediria para vocês darem uma olhada nisso no projeto de elétrica. Mas, no geral, gente, vocês falaram como um grupo, isso é muito importante, isso mostra o trabalho que é feito em equipe, né? Vocês falaram, nós optamos, nós fizemos, nós adotamos. E isso faz toda a diferença na busca por conhecimento e no trabalho em grupo que vocês apresentaram. Então, está muito mais do que conciso aí nessa apresentação belíssima que vocês fizeram. Merecedores aí, parabéns, viu? Para todo mundo. Muito obrigada, Diego. Eu fico extremamente feliz e muito grata por você ter tido paciência de ajudar a gente a fazer alvenaria estrutural, porque realmente é uma coisa que não está no curso, mas é gente que nos desafiarmos. E deu tudo certo no final, graças a Deus. Deu sim, deu mais do que certo. Graças a você também. A vocês, né? Todos vocês. Um conjunto, meu grupo e os professores que ficaram à disposição, ajudando sempre. incríveis. Sem vocês a gente não ia conseguir também. Pronto. Pode passar para... pode falar. Beleza. Vamos lá, então. Então, novamente, né? Parabéns aí ao grupo. Dá para ver que o grupo é muito bem empenhado, né? Conversei bastante com a Daniela no primeiro e segundo módulo. Ela sempre estava perguntando para mim as coisas, né? Então, dá para ver o Henrique também. Então, dá para ver que é um grupo, assim, bem engajado, né? Nem tenho o que falar do projeto. Eu vejo que a veia de projetista está muito forte nesse trabalho porque vocês se preocuparam em casar todas as disciplinas, né? Vocês detalharam muito bem hidráulica, elétrica. Também teve uma novidade em relação aos outros trabalhos que vocês fizeram a partir de design de interiores, né? Vocês mostraram lá a planta de paginação, a planta de revestimento tanto dos pisos como da alvenaria, né? Eu não me lembro de ter visto isso em outros grupos, né? Então, vocês tiverem essa preocupação, né? De detalhar tudo, né? Usar aquele recurso de ampliação, né? Usar a planta e a ampliação que também eu gosto muito de usar esse artifício, né? É um recurso visual muito bom, né? Não tem nem o que dizer. O trabalho está muito bem amarrado, certo? A única observação que eu faria é que vocês mostraram a planta de cobertura, mas a gente não pode esquecer que a instalação hidráulica também é água pluvial, né? E eu não vi os dispositivos de drenagem ali, né? As calhas, os condutores verticais, né? Mas essa é a única observação, assim, que eu teria, vamos dizer assim, uma crítica construtiva a fazer o trabalho. De resto, não tem nem o que falar, né? Gostei muito também da parte de acessibilidade, né? Vocês fizeram lá atendendo a NBR 9050, fizeram lá o elevador para o cadeirante, a rampa, fizeram lá o banheiro também, né? Com acesso. O paisagismo também, essa sequência, né? Como eu falei, paisagismo, planta de hidráulica elétrica, ficou muito bom essa questão, né? De dar um zoom, ampliar, acho muito legal isso, né? E também, além do que eu achei legal também, foi a parte dessa pegada verde, né? Essa preocupação ecológica que vocês tiverem, usar painel solar, drywall, né? Também é interessante isso. A gente não pode esquecer que a construção civil é uma das áreas que mais suja, né? Que mais polui o meio ambiente. A gente tem que ter esse carinho aí para tentar mitigar os impactos, né? Então, é isso, né? Parabenizar de novo o grupo. Sucesso para vocês, tá? Muito obrigada, professor, pelos comentários. Obrigada, professor. Obrigado a todos os professores. Prossegue aí, Caio. Pessoal, eu também agradeço muito os comentários dos professores, levantando os pontos altos e apontando aqueles que devem ser mais observados e que com certeza vão ser um próximo trabalho já desses alunos aí, já como colegas, tá bem? Eu queria que a Rosana dissesse alguma coisa, se tiver algum outro professor presente, uma palavrinha rápida antes da gente continuar. E o outro grupo já pode se preparar para entrar daqui a pouquinho. Oi, gente. Tudo bem? Boa noite para todos. Meninos, não tem nem o que falar, né? É um grupo, assim, muito dedicado, muito empenhado. Tiveram um resultado belíssimo. Achei que... Tiveram uma didática nos slides, né? Essa questão de passar a apresentação de uma forma muito didática. Vocês estão de parabéns. sem falar que abordaram tudo que vocês aprenderam. A gente sente aí que vocês conseguiram integrar todos os componentes desde o primeiro módulo num único projeto, né? Então, tem muita informação. Adorei isso tudo que os professores já falaram. Eu assino embaixo, que eu concordo plenamente. Mas eu achei um diferencial esse estudo da insolação, que é algo muito importante. Vocês fizeram até em forma de videozinho. Isso foi muito legal para estudar em vários períodos. Como é que acontece essa questão da incidência do sol nas fachadas. Que é algo extremamente importante e necessário. As tabelas que vocês apresentaram de iluminação, ventilação, as aberturas de portas e janelas. Isso é muito importante, né? Estudando a questão tanto acústica quanto térmica do ambiente. Além da parte dos acabamentos, tiveram todo um cuidado com a questão dos revestimentos. Que isso também faz todo um diferencial, né? No cuidado que vocês tiveram em resolver essas coisas. As plantas de humanização estavam muito boas. Sou, assim, suspeita de falar, mas acessibilidade estava excelente, né? Os professores já comentaram, eu não vou voltar nisso. Mas é algo extremamente importante e relevante, né? Em se pensar hoje. Os projetos complementares todos. Também hidráulica, elétrica, estrutural. A parte de orçamentos, né? E a questão de mostrar que de materiais mais sustentáveis, as inovações, né? Que fazem o diferencial, o desafio da questão do bloco estrutural para desenvolver todo esse projeto. Então, o grupo está de parabéns. Hoje eu escutei a Bruna, né? Que até então não tinha ouvido. Gostei da sua apresentação, Bruna. E senti falta do Gabriel, né? Mas, então, de parabéns e sucesso, meninos. Eu tinha certeza que sairia um belo projeto, né? E estão todos muito de parabéns. Beijo grande. Muito obrigada, professora. Muito obrigada por tudo, de verdade. Pela paciência. Por ficar sempre à disposição da gente. Muito obrigada, de verdade. Imagina, filha.